A etiqueta corporativa e o marketing pessoal foram os temas da palestra realizada na Escola do Legislativo. Os objetivos foram apresentar as regras básicas da etiqueta profissional e refletir quanto à postura e ao comportamento na vida pessoal e profissional no contexto do serviço público. A etiqueta é muito importante porque a etiqueta me mostra onde termina o meu espaço e onde começa o espaço do meu próximo. E a etiqueta chegou a ficar um pouco em desuso quando veio a Revolução Feminina, o pós-guerra também, onde a mulher saiu de casa, foi trabalhar. Então tudo isso fez com que a criação dos filhos mudasse e regras que eram passadas em casa deixaram de acontecer. E por isso que os livros de etiqueta se tornaram best-sellers e por isso que as palestras estão aí sendo procuradas também. E é muito importante a gente ter esses conhecimentos e praticá-los. O público-alvo foram os servidores da Alerje, das câmaras municipais e a população em geral. O marketing pessoal é um conjunto de técnicas e estratégias que buscam valorizar a marca individual. Um outro aspecto importante é ser positivo e demonstrar liderança com a apresentação de soluções. Com a pandemia, o domínio da internet ganhou um espaço muito grande. No mundo inteiro, o trabalho passou a ser virtual. Por isso, as redes sociais ganham cada vez mais importância. A gente precisa aprender que a gente tem que ser educado nas redes sociais também. Tem pessoas que têm um comportamento, às vezes, de agressividade nas redes que não têm pessoalmente. A gente precisa saber que naquele ambiente você continua sendo você e continua se projetando. A gente vai falar muito também sobre marketing pessoal e a gente precisa lembrar que nós somos nossa marca. Entre as orientações passadas está ser formal em mensagens e telefonemas e demonstrar conhecimento sobre o assunto. Além de evitar de enviar e-mails e fazer ligações nos fins de semana e feriado, a não ser que haja urgência sobre o tema. A etiqueta é um acordo entre toda ou parte da sociedade. É um conjunto de boas maneiras para que todos possam conviver em harmonia. Etiqueta são regras da sociedade. Ela pode mudar um pouco de acordo com um país, com outro país. Ela muda conforme o tempo. Existem coisas do passado que já se quebraram hoje. A gente vai falar que quando a gente falar muito de estilo, de construção de uma imagem positiva, a gente vai falar, por exemplo, das regras de visual da realeza, que são diferentes. A gente sabe que, por exemplo, uma modelo se comporta de uma maneira e uma miss de outra. Por quê? Existem umas diferenças de procedimento, até mesmo nos cuidados pessoais a gente tem tudo isso.